Aqui é o Toy Space e hoje eu tô aqui pra reagir a mais um vídeo, esse daqui foi meu primeiro vídeo de Color Aonde eu tô no geral, o volume todo no máximo e... Ele foi bem curtinho, mas teve 21 likes, mano, teve muita view Só faz um ano que eu postei, tá bom Eu vou dar play aqui Meu Deus, tá bom, agora eu posso começar, que é dar uma pausinha, né Eu gosto de colocar esse bagulho aqui mais pra baixo Pra aí começar comentando Foxy Mingle, o Shippo, eu achei ele fofinho Eu quero refazer, sei lá, os desenhos Meu Deus, olha que rabo bugado Aí tudo que pode bugar, gente Que Mingle mais, sei lá, a cintura dela tá muito bugada Oi Ah, eu tô gravando Mano, eu tô gravando agora Merda... Merda até o rabo Foxy mais bugado que Mingle, né Mano, olha o gancho Tá muito esquisito É o Shippo É o Shippo, esses dois ficam bonitinho junto Mas mano, o cenário aqui atrás tá muito bugado Brenda Ah, por que que ele tá olhando pra ela Por que que ele tá olhando pra ela Ah, ST ST, eu vou te matar, ST ST, ST, vou te matar, ST Adivinha... Adivinha... Ah, da Ticcando pra Ticcando nada E adivinha quem é que tá com ciúmes Né, persona, person Isso aqui ficou muito estranho Mas ok Eu sabia que ia parar Mas gente, esse foi o vídeo Deixa eu me inscrever no canal, aperta lá o botão do like Estou estourando Porque tipo, foi aí o meu primeiro vídeo de gacha Que tem os vídeos que eu tô reagindo bastante agora Porque eu tô gostando muito de fazer O primeiro vídeo de gacha foi o meu primeiro vídeo de color Até eu tenho que fazer outro vídeo de color, né Porque eu tenho muito desenho assim acumulado Mas a gente foi isso Deixa o sininho, se inscreve no canal Aperta lá o botão do like e deixa estourando Tchau